Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Predivirá, predivirá. Predivirá, predivirá, todo olho o verá. Creia você ou não, creia você ou não, Ele virá. A profecia diz, a palavra diz, que Ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança, que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando Ele voltar. E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa A Voz da Profecia, nesse ano quando o Ministério A Voz da Profecia, porque na verdade é mais do que um programa de TV. Em realidade, A Voz da Profecia começou como um programa de rádio, em 1943. Então, esse ano, A Voz da Profecia está completando 80 anos de existência. E você é muito bem-vindo a esse programa e a esse ministério. E eu tenho um presente para você que está aqui nas minhas mãos. Eu vou até sentar para lhe oferecer esse presente maravilhoso. É a revista Marcadas pela Fé. A história de oito mulheres mencionadas na Bíblia. Mulheres que passaram por muitas dificuldades, muitas adversidades, mas ainda assim venceram porque confiaram em Deus. Não vacilaram. Tiveram uma fé firmada no Senhor. Esse é um presente lindo que a gente lhe oferece. Na verdade, é um guia de estudos da Bíblia. E você vai ver aqui que, tirando lições da história da vida dessas mulheres, a gente aprende muito da Palavra de Deus e como nós devemos viver. Você deseja esse material lindo? Peça que a gente manda para você. O telefone está aí, 0 operadora 12-21-27-3121. Você liga em horário comercial. Outra opção é você ter a revista através do WhatsApp, número 012-9-8244-0077. Essa revista vai chegar de grátis, da sua casa. De graça. 0800. Não custa nada. É um presente da Novo Tempo para você. Mas para receber, você tem que pedir, é claro. Outra opção é o site aí, novotempo.com barra Escola Bíblica. E ainda tem o QR Code para você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você já entra direto no site, faz o pedido da revista e em poucos dias vai chegar às suas mãos. Está bem? Está tudo em paz aí contigo? Mês de janeiro? Está curtindo férias? Ou já teve férias? Ou não teve? Está na batalha? Não importa como for, como esteja. O importante é que eu estou aqui, você está aí. Nós estamos juntos na presença do Senhor. E o Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar. Já está pronto para louvar o nome do nosso Deus. Pense agora na letra, na mensagem dessa música, que inclusive tem tudo a ver com a mensagem bíblica que eu vou fazer daqui a pouquinho. Ouça agora Arautos do Rei. Na vida temos que enfrentar a provação E a dor que atormenta para todos é igual Mesmo assim não consigo entender Ao ver que alguém não nos sofre como eu Me pergunte então ao Pai Senhor eu quero entender o plano teu Tudo aquilo que reservas Muito além dos olhos meus Dentro do meu coração Sempre estás Eu tenho confiado em tuas mãos Mesmo assim Pergunto ao Pai Por que, ó Pai Eu enfrento essa provação E a tormenta encobre o sol Pergunto ao Pai Pai, Pai Por que, ó Pai Tantas dúvidas Vem a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão Sempre confiado Sempre confiarei Ou confiarei Acredito em ti Acredito em ti, ó Pai Amém Deus sabe quando a oração Sincera é Ele não permite um fato Que eu não possa receber Ele vê toda a fé que há em mim E sabe que há perguntas Mesmo assim Quero entender Ó Pai Por que, ó Pai Eu enfrento essa provação E a tormenta encobre o sol Pergunto, ó Pai Por que, ó Pai Por que, ó Pai Tantas dúvidas Vem a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão Sempre confiarei Ou confiarei Acredito em ti, ó Pai Acredito em ti, ó Pai Minha tormenta encobre o sol Por que, ó Pai Por que, ó Pai Por que, ó Pai Tantas dúvidas Vem a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão Sempre confiarei Ou confiarei Acredito em ti, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão Sempre confiarei Ou confiarei Ou confiarei Acredito em ti, ó Pai Ótimo, amigos Muito obrigado Essa pergunta tem sido feita ao longo dos séculos por muitos filhos de Deus Por que, ó Pai? Por que tantas coisas, às vezes ruins e difíceis, acontecem conosco? Esta mesma pergunta foi feita por essas mulheres aqui de Deus Marcadas pela fé Mas elas, de alguma maneira, tiveram a resposta e a bênção do Senhor Porque assim, quando a gente busca a Deus com sinceridade, nós o encontramos Se você ainda não pediu seu curso bíblico Seu guia de estudos da Bíblia A revista Marcadas pela Fé Peça que a gente lhe mande E como já disse, é de graça, não lhe custa nada O telefone é 0 operadora 12-21-27-31-21 Você liga em horário comercial A outra opção é o WhatsApp Número 012-982-44-0077 Manda mensagem de texto pra nós E ainda tem a opção de você entrar no site NovoTempo.com.br Escola Bíblica Além desse curso, você vai ver que existem outros que a gente lhe oferece Inclusive um curso que eu apresento junto com o Quarteto Arautos do Rei Mas esse você faz online O título do curso é O Senhor da Vida NovoTempo.com.br Escola Bíblica O intervalo é curtinho Eu já volto com você Pra nós meditarmos na Palavra do Senhor E você já viu o título aí da mensagem de hoje Orações não atendidas Por que não? Como assim? Espera aí que eu já lhe explico Jesus disse aos seus discípulos E essa promessa pra eles também é pra nós Afinal de contas nós também seguimos Cristo Repito E tudo o que pedirem em oração Crendo vocês Porque a oração move as mãos de Deus Você se lembra a Bíblia diz que Jó orou e Deus lhe tirou as aflições Moisés orou e Deus poupou os israelitas rebeldes Lá no Sinai, na região do Sinai Josué orou e o sol parou O sol entre aspas, claro, o sol parou Davi orou e Deus lhe perdoou os pecados Salomão orou e a glória de Deus encheu o templo Elias orou e o fogo consumiu Na Nicarágua Um médico cubano Foi ao hospital adventista Operar uma pessoa Antes do início da cirurgia Uma enfermeira perguntou ao médico O senhor não vai fazer uma oração? Antes de começar? Porque Costume em hospital adventista Antes de uma cirurgia Se faz uma oração? E sabe qual foi a resposta daquele médico cubano? Resoluto Mas Submisso Estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia Você está bem? Está tudo tranquilo aí? Está na boa? Descansado? Está cansadinho? Eu às vezes fico meio cansadinho também Afinal de contas Ninguém é de ferro, não é? Não corre óleo diesel nas minhas veias Corre sangue Nas suas também, não é? A gente às vezes fica cansado São tantas lutas Tantos problemas E muito trabalho Mas com a benção de Deus A gente vence Eu desejo de todo o meu coração Que assim como o senhor tem me abençoado Que ele abençoe você Ele abençoe toda a sua família E pela graça de Deus Que nós sigamos Tendo um ano de vitórias Lutas vem Dificuldades também Mas com a benção do pai A gente vence Posso orar com você? Para em seguida nós pensarmos Na palavra do senhor Pai querido Estamos aqui senhor Mais uma vez E a nossa súplica É a mesma de sempre Que tu nos ajudes agora Ao abrirmos tua palavra Para que possamos compreendê-la E mais do que isso Concede-nos o poder Do Espírito Santo Pai Para que nós Vivamos a tua palavra Oramos no santo nome de Jesus Amém Amém, amém Orações não atendidas Eu quero Ler especialmente Dois textos Do Novo Testamento Para começar aqui Que são palavras Do Senhor Jesus Cristo Promessa feita por Cristo E você sabe Que a palavra de Deus É fiel e verdadeira Se Cristo prometeu Ele realiza Suas promessas Começando aqui Com Mateus capítulo 21 Mateus capítulo 21 Verso 22 Está escrito E tudo o que pedirem Em oração Crendo vocês Receberão Jesus disse Aos seus discípulos E essa promessa Para eles Também é para nós Afinal de contas Nós também seguimos Cristo Repito E tudo o que pedirem Em oração Crendo Vocês Receberão Agora Evangelho de João Se você está aí Acompanhando na Bíblia Vamos ao Evangelho de João Capítulo 15 Verso 7 Está escrito assim Se permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será feito Eu li apenas duas promessas de Cristo em relação ao fato de que nossas orações são atendidas Mas eu poderia ler tantas outras E não só No Novo Testamento Mas também no Antigo Testamento Porque a oração move as mãos de Deus Você se lembra E o filhão E o filhinho da Tsunamita foi ressuscitado Ezequias orou E Deus destruiu a 185 mil soldados inimigos Daniel orou E Deus fechou a boca dos leões famintos Nemias orou E um rei pagão patrocinou a reconstrução de Jerusalém A Bíblia diz que a igreja orou E Pedro saiu da prisão Paulo orou E um jovem chamado Êutico Foi restituído à vida Nenhuma dessas pessoas Que orou Era isenta de falhas Mas todos oraram com fé Veja, isso é um requisito imprescindível Para uma oração eficaz Outro dia eu li no livro Meditações Diárias Com o título Até que ele volte Página 333 Uma história interessante e verídica Na Nicarágua Um médico cubano Foi ao hospital adventista Operar uma pessoa Antes do início da cirurgia Uma enfermeira perguntou ao médico O senhor não vai fazer uma oração? Antes de começar? Porque Costume em hospital adventista Antes de uma cirurgia Se faz uma oração? E sabe qual foi a resposta daquele médico cubano? Ele disse assim Já fiz muitas vezes Essa mesma cirurgia Faço sozinho Não preciso de Deus E aí ele começou a cirurgia Em determinado momento O anestesista chamou a atenção do médico Para a pressão que caía E o médico tentou Assim tentou Assim tentou de tudo Por uma hora Mas o paciente faleceu E então aquele médico Tirou as suas luvas Jogou em cima do corpo E disse assim Para as enfermeiras Se o seu Deus Pode fazer alguma coisa Que ele comece a trabalhar E ele saiu Então Foi dar notícia para a família De que o paciente Havia falecido Aquelas duas enfermeiras Tementes a Deus Junto ao corpo Junto ao corpo Elas disseram assim Uma para outra Deus não pode ser zombado Dessa forma Então Tiveram a iniciativa De se ajoelharem E elas oraram E disseram Senhor Agora é a tua vez É o momento Senhor Da tua intervenção E elas levantaram A pressão continuava zero Então se ajoelharam de novo E oraram E disseram Senhor É a tua hora Mostra o teu poder Quando se levantaram Perceberam Que o aparelho Do eletrocardiograma Começou a fazer Os seus bips O paciente reviveu A pressão voltou A estar normal Mas a área da cirurgia Estava aberta Sem anestesia E elas foram correndo A avisar o médico Que voltou a sala Completou a cirurgia E uma semana depois O paciente teve alta Um exemplo De oração fervorosa De oração feita Com fé Mas E se a gente ora Com fé Com sinceridade Como essas meninas Oraram E não vem a resposta Que nós desejamos O que houve? Não houve fé suficiente? Pode ser Porém podem existir Outros motivos E eu quero compartilhá-los com você Salmo 66, verso 18 Quer conferir aí na sua Bíblia? Eu disse Salmo 66, verso 18 Olha só O que que o salmista diz Nesse texto bíblico Está escrito assim Se no coração Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade O Senhor não teria me ouvido Repito Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade Iniquidade é a mesma coisa que pecado O Senhor não teria me ouvido Requisito essencial na oração Uma atitude sincera, honesta e aberta Confissão franca Para que a oração seja aceitável a Deus Quem ora deve ter como propósito Abandonar todo o pecado conhecido Eu anotei aqui na minha Bíblia um pensamento de David Wilkerson Ele diz assim Não culpe Deus Por não ouvir suas orações Se você não está ouvindo o chamado de Deus Para ser obediente Vou repetir Não culpe Deus Por não ouvir suas orações Se você não está ouvindo o chamado de Deus Para ser obediente Em Provérbios, capítulo 28, verso 9 Está escrito assim Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei Até a sua oração será abominável Ou seja, aquele que não está disposto A fazer a vontade de Deus A obedecer a Deus Não pode pensar que a sua oração será atendida Tiago 4, verso 3 Pedem e não recebem Porque pedem mal Para esbanjarem em seus prazeres Esse é outro texto Que você deve anotar aí na sua Bíblia Tiago diz assim Pedem e não recebem Por quê? Porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres Esse pedir mal significa sim Um pedido errado Para esbanjar Isto é para gastar Para desperdiçar Muitas vezes em nossas orações Nós pedimos alguma coisa a Deus Que em nosso pensamento é o certo É o que precisamos É o necessário É o necessário Mas muitas vezes não é Às vezes o que nós estamos pedindo a Deus Será até prejudicial para nós Então Como já disse Muitas vezes a nossa oração não é atendida Como nós pedimos Como nós queremos Porque primeiro o pecado está em nosso coração E nós não queremos abandoná-lo Outra razão é que Não raras vezes nós pedimos mal Pedimos errado O que nós pedimos não é Para o nosso bem E poderá ser inclusive Prejudicial a nós Mas eu quero lhe dar agora O exemplo do apóstolo Paulo Segunda carta aos Coríntios Capítulo 12 Imagine Esse homem Totalmente dedicado a Deus Um homem De oração Um homem de muita fé Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12 Eu vou ler aqui A partir do verso 7 Do verso 7 ao verso 10 Paulo está falando aqui De uma experiência dele Uma experiência pessoal Com Deus Em relação a essa questão da oração Está escrito assim E para que eu não ficasse orgulhoso Com a grandeza das revelações Foi-me posto um espinho na carne Mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de que eu não me exalte Três vezes pedi ao Senhor Que eu afastasse de mim Então ele me disse A minha graça É o que basta para você Porque o poder Se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade Pois Mais me engloriarei Nas fraquezas Para que sobre mim repouse O poder de Cristo Por isso sinto prazer Nas fraquezas Nos insultos Nas privações Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então é que sou forte Que coisa tremenda Que coisa tremenda O apóstolo Paulo ora Pede a Deus Uma bênção E não recebe Deus considerou adequado Proteger Paulo De si mesmo Protegê-lo do orgulho Da soberba Por isso que ele disse assim Para que eu não me envaidecesse Com a grandeza das revelações Era preciso conviver com o problema Para manter-se humilde Era para seu crescimento espiritual Que Deus permitia aquela aflição Paulo chama de um espinho Na carne Mensageiro de Satanás Veja O sofrimento Era provocado pelo inimigo Para angustiar Paulo Impedia a obra de Deus Que ele realizava Mas esse sofrimento Para alcançar o apóstolo Teve primeiro a permissão de Deus E Deus permitiu para protegê-lo do orgulho Não era uma enfermidade mental Ou espiritual Mas era uma enfermidade física Causava certamente constrangimento Causava desconforto Com base no texto de Gálatas capítulo 4 Especialmente os versos 13 a 15 Nós entendemos que esse espinho na carne Era uma aflição que afetava os olhos A visão do apóstolo Prejudicava a sua visão Ele diz assim Três vezes eu pedi ao Senhor Que eu tirasse de mim Que me ajudasse Me livrasse disso Em três ocasiões diferentes Ele fez esse pedido a Deus E quando recebeu a resposta A resposta foi essa A minha graça É o que basta para você E qual a reação de Paulo? Ele aceitou como a vontade de Deus Veja que as suas orações Não o livraram do problema Mas ele recebeu graça Ele recebeu poder Para suportar a aflição Eu acho lindo Quando Paulo aqui diz assim De boa vontade me engloriarei Nas fraquezas Veja Esse é o auge da entrega É como se Paulo dissesse assim Deus sabe mais Deus sabe tudo Deus sabe o que é melhor para mim E veja que Esse paradoxo cristão É interessante Porque Nessa sua experiência com Deus Quando você se entrega completamente a Deus Derrota vira vitória Fraqueza vira força Em resumo Paulo precisava conviver Com aquele problema Para o seu próprio bem E sabe O mesmo pode acontecer comigo O mesmo pode acontecer com você Eu não sei o que você está passando agora Não sei o que você está vivendo Mas o que eu posso lhe dizer É mantenha sua confiança no Senhor Aconteça o que acontecer Nada acontece Nada ocorre na vida dos filhos de Deus Que não tenha permissão do Senhor E Deus só permite o mal O sofrimento Quando de alguma maneira Isso pode se transformar Num grande bem para a gente E Moisés Lembra da história dele? Outro grande homem de Deus Deuteronômio capítulo 3 Esse foi outro que fez um pedido a Deus E não teve a sua oração atendida Como ele gostaria Deuteronômio capítulo 3 Aqui a partir do verso 23 Está escrito assim Também eu nesse tempo implorei ao Senhor Dizendo Ó Senhor Deus Já começaste a mostrar ao teu servo A tua grandeza E a tua mão poderosa Pois que Deus há nos céus Ou na terra Que possa fazer as obras E os feitos poderosos Que tu realizas Peço-te que me deixes passar Para que eu veja esta boa terra Que está do outro lado do Jordão Essa boa terra Essa região montanhosa E o Líbano Porém o Senhor Indignado Contra mim Por causa de vocês Porém o Senhor Estava indignado Contra mim Por causa de vocês E não me ouviu Pelo contrário Ele me disse Basta Não me fale mais nisso E Deus disse assim Na sequência Suba ao alto do monte Pisga E levante os olhos Para o oeste Para o norte Para o sul E para o leste Contemple com seus próprios olhos Porque você não passará Este Jordão Tudo o que Moisés pediu Foi permissão divina Para entrar na terra prometida Durante quarenta anos Ele guiou esse povo Até essa terra E agora nos limites Da terra prometida Ele deveria morrer Então ele implora a Deus E diz Senhor Eu só queria entrar Para ver E Deus lhe disse assim Basta Não me fale mais nisso Você verá a terra Mas não entrará Você morrerá antes Por quê? Porque o Senhor Tinha para ele Algo melhor Em outro lugar Alguém dirá Então por que que Deus Não o levou vivo Para o céu? Por que que Deus Permitiu que Moisés Morresse? Deus já havia levado Enoque Não é? E depois na sequência Da história bíblica A gente vê que Deus Levou também Elias vivo Para o céu Por que Deus Permitiu que Moisés Morresse? Eu entendo Que o povo Precisava ver Que erros Tem consequências Moisés havia cometido Um erro grave No passado Quando ele Bateu na rocha Em vez de apenas Falar a rocha Talvez você Conheça a história Também Deus Queria ver A reação de Moisés Aceitação Submissão Confiança E ainda Um outro motivo Por que Deus permitiu Que ele morresse Para servir de exemplo Dos que serão Ressuscitados Na segunda vinda De Cristo E levados para o céu Com base no texto Do apóstolo Judas Judas Capítulo 1 verso 9 E também no texto De Mateus 17 3 Nós entendemos Que Moisés Foi ressuscitado E levado Para a presença Gloriosa do Senhor Entenda isso Meu amigo Minha amiga Quando Deus Quando Deus Não nos atende Já A questão É que ele está Planejando Algo melhor Para nós Porque Deus É poderoso Para fazer infinitamente Muito mais Do que tudo Quanto nós Pedimos Ou pensamos São palavras de Paulo Em Efésios Capítulo 3 Verso 20 Deus é infinitamente Capaz de fazer Muito mais Do que tudo Quanto nós pedimos Ou pensamos Mas olha Eu citei para você Paulo Um grande homem De Deus Do Novo Testamento Eu citei para você Moisés Outro homem Extraordinário Do Antigo Testamento Mas eu posso agora Citar para você O exemplo Do próprio Senhor Jesus Cristo No momento De sua Mais intensa Agonia Quando Jesus Sentia Perto de si As sombras Da cruz Quando o peso Esmagador Dos pecados Do mundo Inteiro Era colocado Sobre os ombros Do nosso Salvador E ele estava Ali enfraquecido O Senhor Jesus Também recorreu A oração Na sua experiência Do Getsemane Você certamente Conhece Esse momento Da vida De Cristo Mateus Capítulo 26 Jesus Jesus está ali Poucas horas Antes de ser Injustamente Julgado Condenado E crucificado Jesus está ali Naquele jardim E ele se dedica A oração E na sua oração Ele diz assim Meu Pai Se possível Passe de mim Esse cálice Sem que eu beba Todavia não seja Como eu quero E sim como Tu queres Você compreende Que nesse momento Quando Jesus Ora sim Pai Se for possível Passe de mim Esse cálice O Senhor Jesus Cristo Ele está dizendo Pai Se houver um outro Jeito de salvar A humanidade Que não seja Com a minha morte Que o Senhor Providencie Esse meio A humanidade De Cristo Estava recuando Diante do Derradeiro sacrifício Naquele momento Ali no Getsemane O destino De toda a humanidade Estava oscilando Nas mãos de Jesus Se ele desiste Da cruz Estaríamos Eternamente perdidos Se Jesus Aceita O seu batismo De sangue E vai até O Calvário Haveria esperança De salvação E vida Para todos nós E diz a Bíblia Que Jesus Orou uma segunda vez E disse Meu Pai Se não é possível Passar de mim Esse cálice Sem que eu beba Faça-se A tua vontade E pela terceira vez Jesus disse As mesmas palavras Mas olha Ele não foi Atendido No que pediu E aí Faltou fé Claro que não Que absurdo Pensar nisso A questão é que Aquela era A única forma De nos salvar Para o bem De outros De todos os outros O Senhor Jesus Cristo Teria que morrer A vontade de Deus É soberana Primeira carta de João Capítulo 5 Verso 14 Está escrito assim E essa é a confiança Que nós temos Para com Ele Que se pedirmos Alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Era a vontade Era a vontade do Pai Que Jesus entregasse A sua vida Para a nossa salvação O Pai ouviu A oração de Cristo É óbvio que sim Mas Jesus não foi Atendido De acordo com Seu pedido Mas ainda assim Ele se manteve Resignado E dizendo Pai Faça-se Tudo Segundo a tua vontade Eu estou aqui E lhe faço um pedido Mas o Senhor Me atenda Se o Senhor Assim entender Que é o melhor Que exemplo Que exemplo Para você E para mim Eu quero compartilhar Com você ainda Um texto Que está na carta De Tiago Isso Eu faço questão De mostrar para você Porque às vezes Eu penso que a gente Tem dificuldade De entender Essas palavras Carta de Tiago Epístola de Tiago Capítulo 5 A partir do verso 13 Pode ser até O verso 16 Ouça bem o que está escrito Alguém de vocês Está sofrendo Faça oração Alguém está alegre Cante louvores Alguém de vocês Está doente Chame os presbíteros Da igreja E estes façam Oração sobre ele Ungindo com óleo Em nome do Senhor E a oração Da fé Salvará o enfermo E o Senhor O levantará E se houver Cometido pecados Estes Lhe serão Perdoados Portanto Confessem Os seus pecados Uns aos outros E orem Uns pelos outros Para que vocês Sejam curados Tiago diz assim Está alguém Sofrendo Está alguém Doente Então orem E a oração Da fé Salvará O enfermo E o Senhor O levantará E na frase Seguinte A última frase Do verso 16 Muito pode Por sua eficácia A súplica Do justo Muito pode Por sua eficácia A súplica Do justo Entenda Entenda uma coisa Essa afirmação De Tiago Não é Incondicional Como alguns Pensam Essa afirmação De Tiago Deve ser Entendida Assim E a oração Da fé Salvará O enfermo E o Senhor O levantará Se achar Que isso É o melhor Para ele Porque Deus Sabe O que é melhor Para os seus filhos A oração Da fé Sempre deve Incluir O seguinte Pensamento Submisso Se isto For Da tua vontade Não foi assim Que Jesus orou Nos deu o exemplo Quando nós Pedimos Especialmente Bênçãos Materiais Claro Que se você Pede a Deus Bênçãos Espirituais Você não Precisa dizer Se for Da tua vontade Porque Deus Está sempre Disposto A nos dar Bênçãos Espirituais E quando eu Digo Bênçãos Espirituais Estou me Referindo Por exemplo Quando você Pede a Deus Perdão Pelos seus Pecados Você confessa Seus pecados Com sinceridade Pede a Deus Perdão Você não Precisa dizer Assim Senhor Perdoa-me Se o Senhor Quiser Claro que Deus Quer Deus tem Prazer em Perdoar Ele é Rico em Perdoar Quando você Também Ora Assim E diz Senhor Me concede O Espírito Santo Para que ele Possa me guiar No estudo Da tua palavra Na compreensão Na compreensão Me concede Me concede O Espírito Santo Senhor Para que eu Tenha poder Para vencer As tentações Você não Precisa dizer Assim Senhor Se o Senhor Desejar Se for Isso de acordo Com a tua vontade Não precisa Orar Assim Porque sempre Será a vontade De Deus Lhe conceder A bênção Da compreensão Da palavra Pela iluminação Do Espírito Santo O poder Do Espírito Santo Para você Vencer o pecado E as tentações Então quando a gente Pede bênçãos espirituais A gente não precisa dizer Se for de acordo Com a tua vontade Mas toda vez Que a gente Pede a Deus Bênçãos materiais As que estão Relacionadas A essa vida A gente deve dizer Senhor Faça-se de acordo Com a tua vontade Esse é meu pedido Mas o Senhor Me atenda Desse jeito Com isso Que eu estou solicitando Se o Senhor Entende Que isso é o melhor Para mim Bênçãos materiais São por exemplo Cura Você está doente Alguém está doente Você ora pela cura Dessa pessoa Você deve dizer Pai Atua na vida dela Ou na minha vida Mas Faça-se como o Senhor Entende que é o melhor Porque Deus sempre Quer o melhor Para os seus filhos E Deus sabe O que é melhor Quando você ora Pedindo emprego Quando você ora Deus pedindo Para lhe orientar Por exemplo Se em relação A um casamento Todas estas coisas Todos estes pedidos De bênçãos materiais A gente deve ter A humildade E a sabedoria De dizer sempre Senhor Faça-se de acordo Com a tua vontade Para a minha vida Portanto As promessas feitas Aos discípulos E registradas Aqui no evangelho E duas delas Eu li São válidas Para nós Também hoje Deus ouve E atende Nossas orações Quando nós Oramos com fé Quando nós Confessamos Nossos pecados Quando os nossos Pedidos São de fato Para o nosso bem Deus sempre ouve Deus sempre atende Nossas orações No entanto Nós precisamos saber Que pedidos Não atendidos Como nós desejamos Isso não significa Que Deus Não se importa Talvez assim Como Paulo Nós temos que conviver Com algum problema Que contribui Para nos fazer Crescer espiritualmente Como diz Paulo Um problema Que o ajudou A não se Ensoberbecer Não se Envaidecer Com a grandeza Das revelações Que ele recebeu Porque Paulo Recebeu Revelações Sobrenaturais Vindas de Deus E ele disse Eu entendo agora Que Deus permite Que eu tenha Essa deficiência Essa limitação Para eu não me Envaidecer Não me Ensoberbecer Ou quem sabe Deus tem algo melhor Para nós Em outro lugar E em outro tempo Como no caso De Moisés Eu disse aqui Outro dia Que livramento Cura Isso Deus Não promete A todos os seus filhos Mas para todos Os filhos de Deus A promessa De vida eterna Então Quem sabe Você já orou Por alguma pessoa Querida Que estava doente E veio a falecer Outro dia Eu vi uma família Orar com muita Sinceridade Por um jovem Que Foi acidentado Sofreu um grave Acidente de carro E um garoto De Deus E a família Orou E clamou E a igreja Se reuniu Para orar Por esse jovem Para que Deus O tirasse Da UTI Para que Deus O levantasse Mas infelizmente O garoto morreu E aí Faltou fé Não houve fé Não houve sinceridade Naqueles pais Que oraram Na igreja Que se reuniu Para orar Deus foi indiferente A oração Desses seus filhinhos Claro que não Então assim Como Moisés Lembre-se Quando Deus Não atende A nossa oração De imediato Como nós desejamos E Deus permite Inclusive Que um filhinho Dele Desça a sepultura É porque Deus tem algo melhor Para os seus filhos Em outro tempo Deus seja louvado Quando Deus Não atende Nossas orações Como nós desejamos Nós precisamos Pedir a Deus Que nos ajude A suportar As nossas Aflições Com fé E com humildade Talvez Essa seja A única forma De Deus Alcançar E abençoar A vida De outras pessoas Como no caso De Cristo Jesus orou E pediu Pai Se for possível Afaste de mim Este cálice Se for possível Me livre Desse sacrifício Ao qual Eu terei Que me submeter E eu acredito Que a maior dor De Jesus O maior sofrimento De Jesus Ali no Getsemane Não era o fato De saber Que ele iria morrer Torturado Uma morte Precedida De muito sofrimento A maior angústia De Jesus Ali no Getsemane Era o fato De que ele sabia Que os pecados De toda a humanidade Estavam sendo colocados Sobre ele E ele seria Separado Do seu pai Essa era Sua maior dor Era disso Que Jesus Queria se livrar Mas Jesus Teria que morrer Para o bem De outros Quantas vezes Deus permite Que seus filhos Sofram E Deus Não lhes tira O sofrimento Porque de alguma Maneira A nossa tribulação Suportada com fé Pode se tornar Uma benção Para os que estão Próximos de nós Porque o nosso Testemunho De confiança De resignação De entrega a Deus Muitas vezes Nesse momento Fala E fala Muito alto Há pessoas Que são resistentes Ao evangelho Até que elas percebam Um cristão Vivendo o evangelho Em sua plenitude E Deus usa Esse testemunho Cristão Para alcançar Essas pessoas Para trazê-las Para junto de si Nós precisamos Crer Que em tudo A vontade De Deus Se realiza Na vida Dos seus filhos E esta vontade De Deus É sempre Absolutamente Sempre Para o nosso bem Presente E futuro Deus não enxerga Apenas a realidade Presente Deus enxerga A realidade futura E acredite Muito mais interessado Está Deus Em nosso futuro Do que em nossa Realidade presente Porque o que temos Aqui é temporário É efêmero Incerto Mas aquilo que Deus Preparou para nós É eterno E é glorioso Então Então meu amigo Minha amiga Quando você pedir Bênçãos Materiais A Deus Diga sempre assim Senhor Faça-se isso Se for Da tua vontade Mas quando pedir Bênçãos espirituais Não precisa nem dizer isso Porque Deus tem o maior prazer Em atender você Eu termino com a promessa De Jesus Que é grandiosa Mateus 20 28 aliás Verso 20 São as últimas Palavras de Cristo Registradas No evangelho de Mateus Jesus diz Eis que estou Com vocês Todos os dias Até o fim Dos tempos Ou numa versão Tradicional Até a consumação Do século Eis que estou Com vocês Todos os dias Disse Jesus Até o fim Dos tempos Jesus está prometendo Aqui que estaria Com quem Com aqueles apóstolos Que estavam ali Em torno dele Não somente Com eles Jesus disse Eu estarei com vocês Até o fim Dos tempos Os apóstolos Viveram E morreram E não chegaram Ao tempo Do fim Que é o tempo No qual Nós estamos vivendo Então essa promessa De Cristo Não foi pensando Só neles Mas em todos Os seus filhos Ao longo dos séculos Inclusive essa promessa Do Senhor É pra você E é pra mim Eis que estou Com vocês Até o fim Dos tempos Com a igreja Conosco Não só Até a morte Dos apóstolos Como já disse Mas com sua igreja Até o fim Da história Desse mundo Não é maravilhoso Ter essa convicção Ter essa certeza Deus te abençoe Vamos pra frente Aconteça o que acontecer Se você receber Respostas imediatas Às suas orações Do jeito que você pediu Glorifique a Deus Se você não receber A resposta Às suas orações Como você gostaria Ainda assim Glorifique a Deus Porque acredite Deus sempre quer E tem o melhor Para os seus filhos Mas é sempre bom A gente pensar Temos nós Verdadeiramente Abandonado Todo o pecado Que nos separa Que nos afasta De Deus Temos nós Pedido com sabedoria Para o nosso próprio bem Estamos só fazendo Apresentando a Deus Desejos Ou reais necessidades E acima de tudo Como já disse Sempre que orarmos Pedindo bênçãos materiais Tenhamos a sabedoria De dizer Faça-se Senhor Segundo a tua vontade Hora da música O quarteto canta Em seguida Eu terei o prazer De orar com você E essa é uma música De entrega Sem reservas Aconteça O que acontecer Tudo a Cristo A ti Entrego Tudo sim Por te darei Resoluto Mas submisso Sempre a ti Eu seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim por ti Jesus Bendito Tudo entregarei Tudo a Cristo A ti Entrego Corpo e alma Amareis aqui, neste mundo mal renego, quero dedicar-me a Ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sabe, pensando nessas duas músicas, eu me lembro de duas frases ditas por Jesus na cruz. Uma delas foi assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que até Jesus teve o seu momento de perguntar a Deus, por que, Senhor? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando na sua angústia, no seu problema, você pergunta por que, Senhor? Não, você não está cometendo um pecado, você não está ofendendo a Deus ao perguntar por que. Mas é verdade que a gente também deve perguntar para que, porque sempre há um propósito. Mas até Jesus perguntou por que, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o que me encanta pensar é que esse mesmo Cristo que disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ainda que Jesus, ali na cruz, estivesse sofrendo, sentindo-se separado do Pai, porque ele levava sobre os seus ombros os nossos pecados, nosso Senhor teve, no seu momento de angústia e aflição, a sabedoria de dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, se você não está entendendo algo que acontece na sua vida, ou de alguma pessoa que você ama, e que talvez esteja sofrendo, e você tenha olhado para o céu e perguntado assim, Por que, ó Pai, tenha a sabedoria, a coragem, a humildade que Jesus teve, de mesmo sem entender, também dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego a vida dessa pessoa que eu amo, que te ama, mas está sofrendo, e o Senhor não está atendendo a oração dela, a nossa oração como nós gostaríamos que o Senhor atendesse. Nas tuas mãos, Pai, eu me entrego, e eu entrego àqueles que eu amo, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor, eu sei que o Senhor pode fazer o que é melhor, eu sei que o Senhor nos ama, e o Senhor tudo fará para o nosso bem. Glória ao nome de Deus. Deus lhe abençoe, entregue tudo, sem reservas ao Senhor, e fique tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar juntos? Pense no Senhor comigo. Pai querido, estamos aqui na tua presença, e nós te glorificamos, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e nele nós temos vida e vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos nossa confiança firme em ti. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, por todos os dias da nossa vida, e a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Vamos para frente? Não desista do Senhor, da sua palavra, dos seus caminhos e da sua igreja, porque Deus tem vitória para você. Um abraço, a gente se vê e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Amém.